Eles são fortes, animados e não se limitam pela idade que já passa dos 60. E estão sempre prontos, servindo a Deus e ao próximo com alegria. Neste templo da Assembleia de Deus, localizado no bairro Condor, foi realizado o pré-congresso da missão com idosos das regiões centro e sul de Belém do Pará. Eles chegaram cedo e cheios de entusiasmo, que dava para notar no sorriso do seu Floriano, na jovialidade da Antônia e na sabedoria que o seu Antônio esbanja desde que conheceu Jesus, aos 79 anos. E sobre a expectativa deles para o Congresso Nacional de Idosos... Quero estar preparado a cada momento para servir o Senhor com alegria e ao próximo com alegria. Para mim, estou sendo animado, com a presença do Espírito Santo muito mais, falando de Jesus para muita gente. Uma festa preparada para eles. E por aqui, o que se viu foi uma missão ativa nos louvores, na pregação da palavra, nas dinâmicas de grupo e até no teatro, que dessa vez retratou uma triste realidade de quem não cuida dessa parte tão preciosa da família. Nós temos que ter o nosso cuidado com os nossos idosos, porque eles que são nossas raízes, né? Sem eles, o que é que nós somos? Não somos nada, não somos nada. E é isso que a Assembleia de Deus faz e quer continuar incentivando. A valorização dos nossos idosos, suas memórias e sabedoria. Promovendo, no dia 21 de outubro, o Congresso de Idosos, no Centenário Centro de Convenções, em Belém do Pará. O Congresso de Idosos, em Belém do Pará.